Música A Câmara Municipal, das lideranças da sociedade civil, todos os municípios aqui da região, liderando esse nosso encontro da Associação Social, estou trazendo aqui um enquaduense que serve ao governo Cid Gomes, que é o entorno médico, secretário da Ouvidoria e da Controladoria, que divide comigo essa atribuição de fazer no Estado do Ceará por delegação do governador que nos delegou para presidir a Associação Social, que é a conferência da transparência e do controle da sociedade. E aí, como eu havia prometido aqui no PPA, quando tivemos Iguatú liderando, Iguatú liderando toda essa região, discutindo o planejamento do Estado, eu já dizia que queria iniciar aqui por Iguatú, reunindo toda essa macro-região, não só do Centro-Sul, mas do Setão do Salgado, mas também do Setão de Jaguaribe, para que a gente pudesse tratar da Consorcial. E por que também iniciar por aqui? Porque já há na cultura da própria gestão municipal, na cultura de sua agenda, um espaço democrático para que a gente possa apresentar, e os seus gestores fazem isso com muita decência e sem medo de mostrar aquilo que é do povo, que é o destino do povo, o acompanhamento das ações do poder público. Então, escolhemos Iguatú para fazer isso aqui ao lado de todos os prefeitos dessa região, dos vereadores, dos órgãos da sociedade civil, dos órgãos de controle do Ministério Público, da Igreja, do Poder Judiciário, e, sobretudo, das entidades não governamentais. O controle social e a transparência, como o nome já diz, é evidente que nós temos que prestigiar cada vez mais o cidadão e suas representações sociais para controlar aquilo que é seu, que é o dinheiro público. A cada dia a mais, nós temos o protagonismo da sociedade no direcionamento da coisa pública. É assim no acompanhamento da gestão, é assim no planejamento da gestão e é assim na fiscalização da gestão. De modo que escolhemos para estar aqui em Iguatú, vamos fazer isso em todas as regiões do estado de Ceará, porque temos certeza que esse já é um exercício que se tem aqui, portanto, um facilitador para o nosso trabalho, nessa confiança do governador Silvio Gomes e, formalmente, através de decreto, me designar como presidente estadual da Constituição. A Constituição, mais doente, recebeu o nosso governador em exercício do Mixville, que é um Iguatú ensinado, uma pessoa que é dedicada, conhecedor dos problemas, colabora diretamente para a solução dos problemas de Iguatú e tudo o que ele falou procede e demonstra toda a preocupação, todo o trabalho que ele tem pelo nosso Iguatú, desde a questão da transparência dos recursos, nesse momento, dessa conferência que vai ter hoje aqui, não apenas para Iguatú, mas para toda a região e a questão da universidade, a questão do campus avançado, a questão da cidade universitária que eu denominei como cidade universitária e foi tão bem acatada pelo governador Silvio de Flor Domingos Filho. Então, eu não tenho dúvida que esse trabalho incansável que eu tenho feito de buscar homens e mulheres realmente comprometidos com o Iguatú, pessoas de bem que realmente querem diminuir a desigualdade social, isso me motiva muito. A gente está sempre revigorando minhas energias e sabendo que nós vamos longe, porque temos homens e mulheres comprometidos com o Iguatú.